É isso aí galera, mostrar pra vocês aqui essa recuperaçãozinha que nós estamos fazendo aqui nesse centro, beleza? Nós estaremos usando esse equipamento aqui, a spotter, tá? Pra tá puxando aqui as morsas, né? Exatamente. Tem alguns lugares que normalmente não trabalha com a spotter pelo fato de não possuir a máquina, né? Então ele estaca de massa pra até dizer chega, aí teu carro vira um verdadeiro prato de massa. Exatamente. Mas o correto mesmo do serviço é fazer esse sistema aqui, ó. Não precisa desmontar por dentro, porração brinada. Isso, você não precisa fazer desmontagem nenhuma, ela própria já faz o trabalho. Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês agora. Pedi aqui o nosso amigo aqui pra tá fazendo a demonstração. Pode fazer aí, ó. Ela dá uma pequena solda, ó. E vai fazendo desamassada, ó. Certo? Muita uma. E é isso aí galera. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai subindo a moça. Isso aí, rapaziada. Então, mais aí o serviço da Rubisacá. Beleza? E vamos... Daqui a pouco mostrar o resultado final aí desse acabamentozinho aí, desse... Desse centrazinho aí. Beleza? Quando tiver no Prime, quando tiver no Prime já lixadinho, aí vocês já dão uma outra... Uma outra filmagem, bebendo batalizinho. Isso aí. Dando continuação aqui ao vídeo, galera. Mostrar pra vocês aqui, tá? Onde já tá chegando aqui nas etapas finais pra pintura e verniz, tá? Já deu um pretinho aqui da base, né? Exato, é. Já fez já um trabalho já de retirar todos os amassados, né, Paulo? Exatamente. Puxou um pouquinho a porta do carona pra... Puxou um pouquinho a porta do carona? Exatamente. Pra igualar. Paulo, dá aquele defeito de duas cores. Isso aí, pra não dar... Certo, é dar um alongamento. Isso. Tá vendo, galera? Então, pra poder a gente ter certeza aí de que vai ficar aquela visão de tudo perfeita, ele fez um puxadinho aqui na outra porta, certo? É isso aí. A diferençazinha aqui, olha. Não fizeram o degradê aí. Não fizeram o degradêzinho aqui, olha. Olha como é que esse lado aqui ficou mais... Deixa eu mostrar pra vocês verem. Você vê que fica a marca, olha. Aqui tá mais justo e aqui tá mais claro. Tá vendo? Mas vamos tentar ver se a gente consegue melhorar isso aí agora. Beleza? Daqui a pouco vocês vão ver aí o resultado final aí desse carrinho acabado aí. Pintado, bonitinho. Vai ficar 10. É isso aí, galerinha. Olha aí como é que tá ficando aí o nosso centro. Olha aí como é que ficou aí. Nosso amigo Paulo aqui já tá já... Desacabamentozinho aí, ó. Pode ver aqui de ladinho assim, ó. É, galera. Até o vinho cozinho tá no esquema, ó. Todo milhão. Já já eu vou mostrar pra vocês o resultado aí, galera. Final. Trabalho. Olha o trabalho aí do moço aí, ó. Ficou bem legal, tá? Bem acabado, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os detalhes aí assim que estiver pronto. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Agora olha aí como é que ficou o nosso centro aí, pessoal. Que maravilha. Servicinho bem acabado. Vou tá assim de lado pra vocês verem o vinco, ó. E ver que o vincozinho do carro tá perfeito, tá? Que o carro já tá já acabado, pintado. Já está polido. Ele fez aquele disfarce, né? Que é dar uma lixada na porta mais pra frente pra poder tá elevando a pintura, né? E é isso aí, galera. Servicinho bem executado, tá? Centrazinho. Olha aí. Tamo junto, galera. Precisando aí de serviço de pintura automotiva. Só procurar nós aqui na Revisa K. Um abraço a todos. Não se esqueça de dar like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aí pra quando a gente tá colocando material aí a respeito de manutenção automotiva. Beleza? E você está recebendo aí a notificação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Quando é só você. O tempo pode ser difícil. Quando não há ninguém que se encontre. E aí